O auxílio vai aumentar para R$ 1.200? Pessoal, olha só essa pergunta da Patrícia Santos. Ela quer saber se é verdade que o auxílio vai aumentar para R$ 1.200. E eu, Almir Rogério, estou aqui hoje para falar para você, Patrícia, e para toda a população do Brasil inteiro, se essa notícia é verdadeira ou falsa. Mas antes de falar aqui, pessoal, para vocês do Brasil inteiro, se é verdadeira ou falsa essa notícia, vou pedir para vocês para compartilhar bastante esse vídeo, para baixar o vídeo e mandar para todos os seus amigos, para que assim, através do seu compartilhamento, toda a população irá saber se é verdade ou mentira. Pessoal, comente bastante, tá ok? Deixe uma relação, pessoal, curta meu vídeo, ok? E vocês do Brasil inteiro, venham para o Almir Rogério, vocês vão me achar e me seguem. Pessoal, vocês que me assistem agora, me seguem aqui para vocês acompanharem todas as notícias que eu trago vocês todos os dias. Ok, pessoal? Então vamos lá. É verdade ou mentira? Sim, pessoal, é verdade. Existe um projeto de lei para aumentar o auxílio para 1.200. Porém, é somente para mães solos, mães solteiras, ok? É um projeto de lei. Já foi aprovado na primeira comissão, ainda falta mais três comissões e depois ir para os senadores e deputados votar. Só assim que vai ser aprovado e vocês vão receber, depois de aprovado. Então não tem nada certo que vai aumentar agora. Primeiro é preciso que o projeto seja aprovado para vocês receberem. Mas eu, pessoal, Almir Rogério, estou aqui lutando para que esse projeto sirva para todas as pessoas do Brasil inteiro que estão sem renda. Não somente para as mães solos, ok, pessoal? Mas para todas as famílias do Brasil inteiro que estão, nesse momento, sem emprego e sem renda. Esse auxílio, pessoal, que é esse que aprovado 1.200 é permanente. É para sempre, ok? Se você concorda, se você me apoia nessa ideia que esse auxílio deve ser para todos, não só para as mães solos. Obviamente que as mães solos precisam mais, mas nesse momento estão todos precisando. Então, pessoal, eu sou a favor que aprove para todos. E eu vou lutar para que aprove para todos. Se você também me apoia, pessoal, se você apoia Almir Rogério, já baixa esse vídeo e mande para seus amigos do Brasil inteiro. curta o vídeo, compartilha o vídeo e me segue aqui no Kawaii para você ficar por dentro de tudo. Quanto mais pessoas me seguir aqui no Kawaii, mais forte a minha voz vai ficar aqui por vocês. Porque eu, Almir Rogério, sou a voz de vocês para lutar e cobrar dos governantes, dos políticos, um auxílio justo para todos. Comente aí, pessoal. Comente todos também. Vamos todos comentar assim, ó. Auxílio permanente 1.200 para todos já. Todos comentando. Vamos todos comentando.